Eis-me aqui tantas fraquezas diante da tua grandeza Quem se vê o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente Sonda agora esse coração, veja Senhor se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional, Espírito Santo pode se achegar E fazer morada, e fazer morada, Espírito Santo mora em mim O meu coração é o teu lugar, faça morada Eu te convido a nunca mais me deixar aqui Faça morada em mim Faça morada em mim